14 horas e 1 minuto e meio da sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, em especial no programa de hoje, nós vamos falar bastante sobre isso, e as outras medicinas ancestrais, como a medicina tibetana, a ayurvédica, a medicina da floresta, e liga isso com o que há de mais moderno, o que há na área da saúde e das medicinas integrativas, como a física quântica, a medicina quântica, a física quântica mesmo em si, e que esses recursos da saúde ligados ao que há de mais ancestral nas áreas das medicinas. Nesse programa em especial, nós não estaremos transmitindo pelo Facebook, eu estou acompanhando aqui a apresentação do PowerPoint, que tem 50 e tantos slides aí que nós vamos apresentar, e nós vamos falar hoje sobre o tema da depressão, e como a medicina ancestral e as medicinas energéticas podem auxiliar nesse importante tratamento. O Salutes, este programa foi originalmente criado em 2009 para ser um resgate dessas medicinas ancestrais. A partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Pela ComBrasil, falamos para o território nacional inteirinho, para o Brasil inteiro, via satélite, por intermédio dos canais 28 da Skyway TV, canais 3 da Claro via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, entidade onde eu fui diretor e professor no curso regular de formação em acupuntura. Também fui diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Meopatia, o Ibrau, e a Faculdade de Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre física quântica e biocinácia aplicada à saúde, e também pós-graduação em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, o tema de hoje nós vamos falar da depressão. Adhemar, o ar-condicionado, faça o ar. A depressão é um assunto que já é praticamente uma epidemia, né, que já ocorre no Brasil e no mundo há bastante tempo. Vai afetar no áudio o ar. Afeta há bastante tempo o Brasil e o mundo a depressão, né, são os números realmente assustadores, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O Brasil, infelizmente, é líder na América do Sul, com os grandes números de casos de depressão associadas à ansiedade, principalmente aos distúrbios de ansiedade. Com a pandemia, com a reclusão social, com toda essa história de você ficar em casa, né, fica em casa, fica em casa, fica em casa, teve muita agravação desses sintomas de depressão. E a gente vai falar o que é a depressão, como que ela ataca, como que ela funciona, e como que a acupuntura, principalmente a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, podem ir auxiliar nesse tratamento, que é bastante importante. Vamos colocar o primeiro slide, então, Ademar, por gentileza. Então, é a acupuntura, como essa moderna medicina ancestral pode auxiliar no tratamento da depressão. No Brasil, próximo slide, No Brasil, mortes por depressão crescem 705% em 16 anos. Nós estamos transmitindo pelo Instagram, Gabriela? No Brasil, mortes por depressão crescem 705% em 16 anos. Essa é uma notícia, como você pode ver aí em cima da tela, de 2014. 2014. Próximo slide. A depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com esta patologia, com esta doença. Como eu disse, aqui no Brasil, é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9. Olhem só a diferença, 0,1% segundo dados da OMS e são dados antigos também. Provavelmente esses números devem ter tido outro tipo de registros, né? Ultimamente. O Facebook também não está conseguindo? Estou muito bem assessorado aqui. Vamos lá em frente, o próximo slide. Além disso, ocupamos o primeiro lugar quando a questão é a prevalência nos casos de ansiedade. Eu disse na abertura do programa que o Brasil, além de ter números bastante acentuados de casos de depressão, ainda tem a prevalência também da ansiedade. No início desse ano, nós comemoramos, tivemos um evento, na verdade, chamado Janeiro Branco. Foi uma campanha que visava a prevenção e a conscientização em relação à saúde mental. Na verdade, já foi em a oitava edição dessa campanha. Esse ano, a campanha também levou em consideração o seguinte, onde tem gente, há questões de saúde mental. Tem uma frase do médico Dr. Ramon Miriani, participante desta campanha, que é bastante interessante. Ele fala que é o seguinte, precisa estar muito atento a uma espécie de efeito rebote por conta da pandemia. É um momento em que o sofrimento psíquico tende a aumentar, porque já falamos, o confinamento social, a imprensa torcendo para o vírus. Então, dos casos, a cepa indiana ainda não chegou ao Brasil, como se a expectativa da cepa indiana chegar ao Brasil fosse um fato bastante interessante. A imprensa está presentando há bastante tempo um desserviço social. Eu posso falar isso porque eu fiz jornalismo na faculdade Casper Líbero, e antes de eu me tornar massoterapeuta, acupunturista, terapeuta e etc. na área da saúde, eu também atuei como jornalista. E eu tenho uma visão bastante crítica dos nossos coleguinhas, que estão absolutamente despreparados. É uma imprensa hoje, o jornalismo, infelizmente, hoje no Brasil acabou. O jornalismo acabou. E o Dr. Ramon, voltando a ele, fala que o sofrimento psíquico tende a aumentar por conta da pandemia, trazendo o quê? Medo, vulnerabilidade, sensação de impotência. Pode colocar o slide, Ademar, faça a boa. Sentimentos condizentes com as circunstâncias, esclarece o Dr. Ramon Minirani, participante da campanha. Volta aqui para mim, por gentileza. É bom a gente saber, a medicina tradicional chinesa fala muito bem isso, tristeza, preocupação, luto, todos esses sentimentos são absolutamente normais em relação à vida cotidiana, sobretudo do presente, quando as pessoas têm que trabalhar muito, os salários são reduzidos, as contas são grandes, normalmente tem a questão da epidemia, a tristeza, a impotência, a vulnerabilidade, são sentimentos particularmente normais. Todo mundo sente isso. O problema é quando esses sentimentos começam a cronificar e atrapalhar o dia a dia das pessoas, que é o próximo slide que fala exatamente isso. O problema é quando os sintomas ficam persistentes, o sofrimento é intenso e começa a repercutir. Próximo slide, no dia a dia do indivíduo, esclarece uma cartilha da Fiocruz. E essa própria cartilha sugere o seguinte, para se combater essa depressão, manter ativa a rede socioafetiva, estabelecer contato com as pessoas, vejam só, estabelecer contato, que ainda é virtual, mesmo que virtual, evitar o uso de cigarro, álcool e outras drogas para lidar com as emoções. Próximo slide, nesse atual cenário da pandemia e pós-confinamento involuntário, como as medicinas tradicionais chinesas, tradicionais e em especial acupuntura, podem auxiliar no tratamento e na prevenção da depressão. Será que elas podem ir para cá, por favor? Normalmente se acha que a acupuntura tem algumas, o conhecimento geral, que geralmente as pessoas não têm muita noção do que realmente é a acupuntura, e sobre os seus aspectos mais profundos, sobre a sua base de tratamento, a sua base de especialização, eles simplesmente acham que a acupuntura pode ajudar para enxaqueca, para dor de coluna, pode pôr o próximo slide, pressão alta, diabetes, pode trabalhar tireoide, remédio para memória, é mais ou menos isso o conhecimento normal ou geral sobre a acupuntura. Mas será que é só isso mesmo? Próximo slide. Aspectos mais profundos e fundamentais da existência. Voltando aqui para mim. A acupuntura, ela trabalha, na verdade, com o reequilíbrio energético do ser humano com ele mesmo, dele com a natureza, com as energias yang, yang que vem do céu, com as energias yin que vem da terra, tudo metabolizado no abdômen. Então, todas essas energias, as energias celestes e terrestres, as energias celestes e telúricas, elas têm que ser metabolizadas e são expressas em cinco órgãos e cinco vísceras, que fazem parte da escola dos cinco elementos da acupuntura. A gente reequilibra esses cinco elementos, esses cinco elementos que são expressos, como eu disse, nos órgãos e nas vísceras, de modo que a gente possa estabelecer um equilíbrio físico, energético, psíquico, emocional, e eu diria até psíquico e espiritual também. De modo que você, equilibrando essas funções, você estará evitando doenças e também tratando patologias já instaladas. Então, por isso que a acupuntura não é uma técnica especializada para um determinado tipo de tratamento. O doutor Evaldo Martins Leite, professor de cardiologia da Escola Santa Casa de Medicina, foi meu instrutor, meu professor, meu mestre em acupuntura, ele falava assim, para que serve a acupuntura? Para tudo, para dor no dedo mindinho e etc. Para qualquer coisa, para tudo. Porque ou ele é o tratamento principal ou é o coadjuvante, aquele que soma a determinado tipo de tratamento. E aí pode ser alopático, fitoterápico, homeopático, químico, quimioterapia, qualquer coisa. Recuperação de cirurgia, previamente, pós-cirúrgico e etc. Próximo slide. É o que fala o próximo slide. A medicina tradicional chinesa trabalha com o homem, o seu aspecto como um todo na saúde global, nos seus aspectos tantos físicos quanto psíquicos. Volta aqui para mim. Por isso que a gente fala, o Salutes tem esse mote, essa pegada, essa técnica, que é uma das coisas mais fantásticas, que é colocar o homem em contato com ele mesmo para prevenir doenças. Quem falava isso, por exemplo? É o pai da medicina. Nós vamos falar sobre Hipócrates mais para frente, mas Hipócrates falava isso. Faça do seu alimento o seu remédio. Pergunte ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão das coisas que o levaram a ficar doentes. Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, também é um dos temas que a gente vai tratar hoje falando da medicina tradicional chinesa, da acupuntura em especial. Por isso que quando a gente pega o primeiro paciente na primeira consulta, na primeira anamnese, que não conhece a acupuntura, que não conhece a medicina tradicional chinesa, a gente pergunta se ele está disposto, próximo slide, a dar um mergulho em si mesmo. Nossa, o ocorreu aí. Mergulho em si mesmo. Esse mergulho em si é, volta aqui para mim, é uma das coisas mais importantes para o tratamento por intermédio das medicinas ancestrais. Não é só a medicina chinesa, a acupuntura, a medicina da floresta é isso, a medicina indígena, portanto, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana. Recentemente tivemos aqui o doutor Kater falando sobre a medicina indígena. O pajé, o sacerdote, o curador indígena, olhava para o doente, sentia praticamente o que aquele doente estava sentindo, pensando, e aí depois ele ia para a floresta procurar uma planta, observando as plantas, qual planta se adequava mais ao tratamento daquela pessoa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não que a gente tenha que abrir mão das técnicas e tecnologias da alopatia e da medicina convencional. A medicina convencional, em casos agudos, ela é absolutamente imbatível. Não tem o que fazer ou não tem o que disputar com a medicina alopática em relação aos distúrbios agudos. A pessoa tem uma fratura exposta numa queda de moto, numa queda do andaime, qualquer coisa que seja, ele tem que fazer uma cirurgia, como o meu filho faz, ele é cirurgião ortopédico, colocar pino, placa, parafuso, enfim, titânio, aquelas coisas todas. E eles são imbatíveis nisso. Não tem como querer colocar acupuntura, ou fazer um chazinho de fitoterapia, ou fazer uma compressa de água com sal quente, com uma erva X, para uma fratura exposta, ou para um caso de um AVC, ou para um caso de um distúrbio, de um ataque cardíaco, de um infarto do meu card, não tem. Eles são imbatíveis nisso. E há muita tecnologia disponível nisso, como mostra o próximo slide. Hoje se faz as tomografias, que são tomografia, inclusive, que são recursos que a gente utiliza com a biorressonância, só que em outra escala, obviamente. Não tem contraste, não tem iodo, não tem nada disso, para que a gente obtenha as imagens. A gente não trabalha com imagens, mas com bioenergética, para saber os levantamentos dos principais distúrbios, em que a gente tem que trabalhar com as nossas técnicas. Então, essa imagem, por exemplo, é a imagem de um exame de imagem, de tomografias, de ressonâncias, com vários equipamentos modernos, para se identificar as patologias onde se pode olhar praticamente o corpo inteiro, por intermédio de ressonância. Volta aqui para mim. As ressonâncias, o que a gente chama de bioressonância, que a gente trabalha com a Aura Mitter, trabalha com o ProSync 2, com os equipamentos eletrônicos da nova ciência, em que a gente faz avaliação por bioressonância. Todas as avaliações por bioressonância, a gente faz por os nossos métodos, mas também a bioressonância magnética, o que a gente viu aí, são grandes equipamentos eletrônicos colocados à disposição da medicina, que eles são absolutamente importantes. Mas nem sempre foi assim. E aqui no Salutes, a gente tem feito bastante esse resgate das medicinas ancestrais. E no próximo slide, mostra o antigo médico, praticamente na Idade Média, na Idade Média, quando o médico ficava sentado ao lado do leito do paciente, não só fazendo uma anamnese, mas também a exemplo do pajé, como sentir o paciente. O próximo slide, por favor. É a Ilô que estava fazendo ou não? Agora sim. É a Ilô. Então, esse slide mostra exatamente isso, o esculápio, né? O médico... Não, não, anterior. O médico fazendo um raciocínio junto com o seu paciente. Quer dizer, tem lá os seus sintomas, tem lá a anamnese, tem a ficha do paciente, e ele está lá meditando, ele está lá pensando, ele está lá raciocinando o que está acontecendo com o paciente. Volta aqui para mim. Isso é uma coisa que nós também fazemos no nosso consultório, no nosso moderno consultório, que embora tenha a biorressonância com a AuraMeter, ProSync, nós trabalhamos com a acupuntura, tem vários equipamentos. Tem o RPD, o Zapper, tem equipamentos de tratamento hidrovitális, tem vários equipamentos eletrônicos, da mais alta tecnologia ligada à biorressonância, que são somadas, né? São aditivos à acupuntura. São aditivos à acupuntura, junto com as agulhas da medicina tradicional chinesa, e esses recursos da biorressonância para fazer esses tratamentos, o que nos dá uma margem de atuação muito grande em relação às técnicas separadas, às técnicas individuais. O próximo slide mostra também a medicina indígena, onde se trabalha com as poções, com as ervas, com os extratos, né? Os pós, os minerais, a terra, as plantas, sobretudo, né? A medicina indígena. O próximo slide mostra como os pontos da medicina ayurvédica, parece medicina chinesa, né? Mas não, esses pontos estão ligados à medicina ayurvédica, a medicina ayurvédica trabalha com esses pontos e trabalha com olhos, com muitos olhos, e uma interpretação um pouco diferente da constituição do homem. Da constituição do homem como um todo. O próximo slide mostra as três... Caraca, por que não está entrando no Instagram? Porque tem que ter o código. Cafa, a mistura de terra com água, a água com fogo que dá vapor é o pita, a prevalência, na verdade, e o que se chama de... O espaço que para a medicina chinesa é o metal e o ar dão o vata. Cafa, pita e vata. Pode voltar aqui para mim. Cata, pita e vata são três características da pessoa. Na verdade, todos nós temos os três com a prevalência de um. Um é bem mais forte, os outros dois são reduzidos, sendo que um desses dois é mais forte que o terceiro. Mas sempre é comandado por um deles. A gente tem ou mais carfa, ou mais pita, ou mais vata, segundo a medicina indígena. E tem também a medicina egípcia, que tem algumas coisas ligadas, inclusive a acupuntura. Eles trabalham com uma agulha só, mas eles também trabalham com muitas substâncias, como é o próximo slide, mostra as substâncias extrativas, que são extratos, extratos de plantas, extratos de metais, extratos diversos. E o próximo slide, vamos lá, a China. Essa arquitetura da medicina, da China antiga, não tem nada a ver com a China atual, mas essa da China antiga, das tradições antigas, e o próximo slide mostra as agulhinhas, que é a nossa... a nossa prática cotidiana, a nossa prática do dia a dia em nosso consultório. Volta aqui para mim, por favor. A medicina tradicional, ela tem muito, da Bale, de uma questão muito ligada à questão mística, à questão espiritual, à questão da formação do universo, como é que o universo se fez, e como que o homem está inserido nessa formação do cosmos, a cosmogênese, e dentro da cosmogênese, a antropogênese, como é que o homem foi constituído dentro da constituição do cosmo, cosmológica. E isso estava indo-se muito bem, onde até se levaram muito em consideração a questão intuitiva do médico, do esculápio. Aliás, ontem eu li um artigo bastante interessante, falando sobre a inteligência artificial, falando que o homem, no raciocínio linear, vai perder facinho para os robôs. Vai perder facinho. E é óbvio de imaginar que sim, as máquinas são muito mais rápidas nos seus raciocínios, não é só sim e não, vai ter quatro ou cinco opções, e num raciocínio linear rápido, a avaliação dessas quatro ou cinco possibilidades serão muito aceleradas em relação à questão da informatização, da questão da informática, e tudo isso será muito fácil de ser resolvido pelas máquinas. Então, em raciocínio linear, as máquinas ganharam dos homens. Nem começou a guerra, mas já ganharam. A coisa da inteligência artificial é até muito perigosa. E esse conflito o homem-robô vai ser amanhã. Amanhã. A única saída do homem é essa questão da intuição. O homem é muito mais intuitivo. Ele não é um raciocínio linear. A hora que ele sai desse raciocínio linear e vai para a complexidade do todo, aí a máquina perde e o ser humano ganha. Aliás, é isso que vai salvar a humanidade, penso eu. Eu acho que é isso que vai salvar a humanidade, que é o que eu penso, que eu acredito. Nós só temos essa saída, não tem outra. E que vem a inteligência artificial. A gente não é contra, não. Pelo contrário. Eu acho que tem que vir mesmo. A inteligência artificial tem o seu papel e nós temos que fazer a nossa inteligência, a nossa questão emocional importante aliada ao cérebro. Nós temos essas duas coisas, o que a máquina nunca vai ter. Então, nós vamos ter isso sim. O pecado da medicina, segundo eu, penso, foi exatamente isso. Quando veio o desenvolvimento, onde se fala muito, né? Aldo, isso aqui não é científico. Isso aqui não tem comprovação científica. Fica todo mundo falando com batata bobo, bobo, bobo. As pós-graduações do Google e do Facebook, né? Hoje está cheio de especialista em virologia, infectologia. Tudo formado aí pelo seu Google e pelo seu Facebook. Isso não tem comprovação científica. Nós estamos vivendo tão valores, tão malucos, que hoje o governo, por intermédio de uns burocratas políticos, estão falando qual droga você pode tomar, qual droga que eu posso tomar. CPI, não sei do que, para falar que tipo de droga nós podemos tomar. Isso é um absurdo. Isso é voltar ao tempo. Isso aí é voltar à idade da pedra. Cada um toma o que quer. E a liberdade do ato médico é soberana. A relação médico-paciente tem que ser soberana. A relação médico-paciente deve ser soberana. O médico-paciente tem que tomar o que eles quiserem. Não é CPI, não é OMS, não é Anvisa, não é Conselho Federal. De nada que vai ter que falar o que se deve ou o que se não deve tomar. Mas vamos lá para a ciência. O doutor Evaldo falou, ciência e batia na boca. E ele é um grande cientista. E eu digo isso porque nós produzimos ciência em uma consultória. Por intermédio da observação e do empirismo, os cientistas somos nós, nós somos cientistas. Porque nós experimentamos, ajudamos os pacientes, tentativa de erro e acerto, estamos fazendo sim. Não são experiências químicas, não são experiências biológicas, mas são experiências energéticas, experiências baseadas em conhecimentos que existem há 5 mil anos. Eu faço acupuntura há mais de 20 anos. Nós temos bases em estudos que existem há mais de 5 mil anos. Não me venham falar em ciência. E a ciência começou diante de dois grandes cidadões. Cidadões, porque nem cidadãos são. São cidadões, de tão grandes que eles são. Que é o Descartes e o Newton. Que tiveram um papel absolutamente importante no desenvolvimento da física relativa, que a quântica hoje dá de braçada em cima da física relativa. Mas vamos lá. Vamos falar do Newton e Descartes, que fizeram com que a ciência relativa ganhasse grandes espaços. O primeiro deles é o próximo slide, é o Isaac Newton. Cidadão cientista inglês, físico, matemático, astrônomo. Ela era alquimista. Como é que vai estudar alquimia se não estuda a intuição? Como é que pode estudar filosofia natural e teologia, que é o estudo de Deus, de Deus, sem ser intuitivo? Mas aí está. Newton, físico e matemático, e o René Descartes. Pode passar o Descartes também. Em 1596, 1650. Portanto, eles eram contemporâneos, filósofo, físico, matemático francês, que durante a Idade Moderna também era conhecido pelo seu nome latino de Renatos Cartesos. Volta aqui para mim. Foi absolutamente importante a existência desses dois cidadãos, porque eles desenvolveram praticamente a física relativa, a física da observação e da repetição. Como é que foram feitas as observações para que se estipulasse um tratado? O sol hoje nasceu às 5 horas e 45 minutos. Tá bom. Dia seguinte, o sol hoje nasceu às 5 horas e 45 minutos. No outro dia, o sol nasceu hoje às 5 horas e 45 minutos. Ah, portanto, hoje o sol, quer dizer, portanto, o sol nasce às 5 horas e 45 minutos. Bacana. Estabeleceu a lei. Depois dessa lei estabelecida, sabe-se que toda lei possui a sua exceção. Toda lei possui a sua exceção. Ou seja, a lei existe porque ela é um fenômeno físico que se repete com determinada frequência X, que não é pequena, mas tem uma exceção. O erro da medicina, segundo eu penso, foi estabelecer nas questões das medicinas baseadas em evidência, que é bacana, mas não é apenas e nem a única, no sentido de que tudo que aquela droga aplicada a determinado tipo de patologia terá um tipo de solução ou um tipo de reação. E a gente sabe que isso não é verdade. A medicina tradicional chinesa é muito interessante porque você pode tratar duas pessoas com um sintoma absolutamente idêntico, pode ser uma enxaqueca temporal esquerda homolateral, por exemplo, e a gente sabe que pode ser isso um distúrbio hepático, pode ser biliar, pode ser nervoso, pode ser hormonal, pode ser vitamínico, pode ser gástrico, pode ser pressão arterial, o que significa que o tratamento será diferente. Você pode dar um analgésico genérico para tirar o sintoma, mas você não estará tratando da causa, que é o que nós fazemos. Nós tratamos as causas. Então a gente sim trabalha as causas para tratar determinado tipo de patologia. O que eu quis dizer é que duas pessoas com uma enxaqueca como lateral, temporal, lateral, esquerda ou direita, que seja, com o mesmo sintoma, são tratadas de maneiras diferentes. É por isso que esta é uma opinião particular minha, que eu que defendo aqui, que é o próximo slide, que o que eu acredito, que o pecado da medicina atual é se basear apenas em Descartes e também em Newton. Hoje, infelizmente, as consultas atuais e indicações alopáticas, uma das possíveis abordagens médicas, não levam em conta as abordagens baseadas nas medicinas ancestrais, que podem incluir a fitoterapia indígena, medicina da floresta, fitoterapia de diversas civilizações, a alquimia chinesa antiga ou alquimia medieval, a acupuntura, como a medicina tradicional chinesa, as terapias frequenciais e quânticas da modernidade. Volta aqui para mim, a Elô, a Elô que está pilotando junto com a Ademar. São dois, uma dupla de dois. E eu cozinhando aqui por causa do ar-condicionado. Então a gente vai ter uma conversinha, eu e o Ademar. Muito bem, nós passamos 25 minutos, faltam 25 minutos para terminar o nosso programa, vamos fazer a nossa meia hora para fazer os nossos anúncios em relação aos nossos GCs. Quem está pilotando o suíter é o Ademar ou a Elô? Ademar, Ademar. É a única televisão que tem um japonês que chama Ademar. E aí eu comecei a falar japonês, japonês fala que é bullying. Então o bullying está agora saindo do bullying em uma homenagem ao nosso Ademar Tsuru. Tsuru em japonês é cegonha. Muito bem, o WhatsApp para marcar consulta comigo, mandar recado, quem atende a Gabriele, pelo 977192266. 977192266. Esse telefone é para informações genéricas, para consultas, para falar sobre um pouco de produtos, sobre a nossa loja, não é obviamente para realizar consultas por telefone. A gente faz atendimento pessoal, ou mesmo à distância, no Brasil inteiro, por intermédio do envio de um fluido corporal, que é a urina. Não precisa ser a primeira urina, mas a pessoa manda a urina, e a gente faz um teste por bioresonância no consultório, e avalia os tipos de intoxicação de metal tóxico, vírus, bactérias, protozoários, prions, para o primeiro passo do nosso tratamento, que é a limpeza do terreno biológico. Não adianta você colocar uma boa comida para o seu peixe em um aquário absolutamente sujo, ele não vai absorver as vitaminas. A mesma coisa acontece com o nosso organismo. É como se fosse um aquário, e ele precisa estar limpo para poder absorver as vitaminas, os probióticos, os suplementos, etc. O que mais, Adhemar? O curso de extensão e graduação de tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. A nova ciência foi fundada em 2001, muito à frente da sua época, voltada à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a medicina vibracional, que é o que a gente trabalha. Fundada pelo Alexandre Távola, junto com a Fernanda Ben, que é farmacêutica, bioquímica, biofísica, em diversas áreas da medicina integrativa, os dois se uniram e fundaram esse curso de pós-gradação reconhecida pelo MEC com tecnologias biofísicas aplicadas à saúde do Brasil. Eu já fiz esse curso, já fiz uma revisão e continuo assistindo às aulas que são EAD. Eu absolutamente recomendo, não só para médicos, para terapeutas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, dentistas, pessoal da área da saúde, enfermeiros. Eu recomendo que realmente façam esse curso, porque é muito bom. A gente estuda Raiffe, Ulda Clark, Marx Gerson, Bernard Jensen e muitos outros. O primeiro módulo, Introdução a Tecnologias Biofísicas Aplicadas à Saúde, será nos dias 10 e 11 de julho. Dia 10 e 11 de julho desse ano de 2021. E você é interessado, ligue para esses números, mande o WhatsApp para 95678-5835, 95678-5835, ou pelo fixo 39049832, 39049832, falar com a gracinha da Lauren. Vamos em frente? Loja virtual, loja.jcbaldã.com.br. Na loja tem todas as máquinas da nova ciência que nós utilizamos no nosso consultório. Eu utilizo em mim, nos meus tratamentos comigo mesmo. Em todos os meus pacientes, eu aplico as máquinas. Tem a zeólita, que é um mineral vulcânico muito importante e interessante para desintoxicação, sobretudo de metais tóxicos e também de toxinas de vírus e bactérias. Tem os produtos frequenciais J.C. Baldam, que eu mesmo desenvolvi, com muito carinho, com muito amor. Eu fiz uma pesquisa com a medicina da floresta, com um amigo índio, amigo meu. A gente desenvolveu alguns produtos. Eu, além disso, estudei uma série de frequências para aumentar ainda a potência desse remédio, a potencialidade dessas medicações fitoterápicas. Está indo razoavelmente bem nas pessoas que compram, recompram e estão gostando bastante. Não estão, Gabriana? Sim, doutor. Sim. O que mais que tem na loja? Os selos energéticos. Tem os selos energéticos, doutor Nelson Modesto, que estão saindo bastante. Mas cá, por favor. Realmente saem os selos energéticos. Inclusive, não tem nem para atender os pedidos. Estou pedindo paciência para as pessoas que estão fazendo os pedidos. O selo energético anula as frequências deletéricas do celular. Aumenta a força que a gente pode avaliar pelo bidorte, pela biorressonância. O selo energético realmente é uma coisa dos produtos mais legais que a gente tem na nossa loja. Mas... Como que usa mais ou menos? O selo energético pode ser utilizado tanto no corpo para proteção individual, que é bastante importante. Você pode deixar na tela do computador, nos equipamentos eletrônicos também, para anular as frequências. Visite lá a loja. Qualquer dúvida, manda lá um WhatsApp para o 977192266. Tem mais? G6 tem. Esse programa, Salutes e os demais anteriores, doutor Cater, doutor Nelson Modesto, que esteve a semana passada aqui. Tem muito programa legal. Eu só entrevisto médicos bem inteira. interados e interessantes que estão disponíveis em dois canais do nosso YouTube, que é o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. São dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Próximo slide. Próximo... Ah, não. Próximo GC. Nosso Instagram, arroba jcbaldan.acupuntura. jcbaldan.acupuntura. O Capo está aqui agora. Vem cá, Capo. O Capo é o presidente da TV Guarulhos. Vem cá, seja bem-vindo, Capo. Com o Brasil, né? Com o Brasil. Com o Brasil. TV Guarulhos e Com o Brasil. Nós estamos no Com o Brasil. Quer que eu pegue? Vou ficar ali do seu lado. Quero saudar o Baldan. Não sei se tem produção aqui com o Brasil. Eu estou só aparecendo em um fantasma. Talvez eles façam alguma coisa que nós temos um anúncio a fazer no programa ao vivo. Vamos lá. O Adhemar correu aqui. Vou vir para cá então para ajudar. Vou ajudar aqui você. Estou muito bom aqui. Aqui fica mais fácil. Mas para cá, aqui. Aí, vamos lá. Vamos lá. Você quer o quê? Vai dar uma boa notícia? Uma bomba? Fazer um... Um break news? Você quer te contar uma notícia de primeira mão? Primeira mão. Primeira mão. Vamos lá. Que seja boa. Não sei se eu posso falar também porque... Vamos fazer o suspense. Vai falar. Sabe por quê? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Para o seu público que está nos acompanhando. Eu sei, Baldan, que você é um homem que preza muito pela questão da saúde. Sim. E esporte é saúde. mesmo que ele seja um esporte motor. Ou seja, o sujeito vai dirigir um automóvel. O pessoal acha que o sujeito que está lá dirigindo é um cara que... Que nem eu, né? Sedentário, com uma barriga desse tamanho. Não é. Você não dirige nada, né? Eu não dirijo e nem somado. Você dirige, acho que bolinha de gude, assim. Bolinha de gude, exatamente. Mas o que acontece? Eu queria contar para você, para o público da Com o Brasil, para o seu telespectador, que depois de muito tempo de negociação, nós conseguimos trazer para o Brasil, para a Com o Brasil, uma disputa, um campeonato automotivo muito importante. Eu estou muito feliz por isso que eu vim aqui para falar e tal. Lógico que a gente já tem as tratativas, né? Sim. Mas o que é importante é que o tema já está apalavrado, vamos chamar assim, né? Então tem aquelas grandes copas internacionais do tipo a Porsche Cup, não tem? Sim. A Stock Car, a Copa Truck, tem um monte de disputas importantes em nível nacional e internacional. E a gente lutando muito para que isso pudesse avançar, tanto é que aqui a gente já fez muitas transmissões, inclusive da Fórmula 4 italiana, eu sou italiano e você também é de origem italiana, e a gente trabalhou muito para isso. Mas o anúncio vamos fazer oficialmente na semana que vem com o pessoal da empresa, com o pessoal aqui de, a gente chama aqui o backdrop, né? Com as marcas e tudo mais. Mas eu não queria perder a oportunidade para dizer para vocês e para o seu público que nós vamos ter a partir da semana que vem um grande campeonato automotivo na Combrasil e que vai ser nos domingos à noite, já tem até horário definido, a partir das 10 horas da noite que as pessoas podem acompanhar esse campeonato que é realmente um dos campeonatos mais importantes do Brasil e eu diria até do planeta, né? Do mundo, porque é uma coisa muito importante que a gente tem lutado muito para conquistar. 22 horas, próximo domingo, próximo domingo, 22 horas. Quem gosta de esporte, esporte motor, esporte automotivo, vai poder acompanhar na Combrasil. A gente vai, semana que vem, ultimar as questões contratuais, o ok já está dado, agora são as questões contratuais e eu tomo essa liberdade para falar isso com você de uma maneira muito responsável, porque a gente sabe que agora, eu estou muito feliz, o programa é ao vivo, eu já vim aqui ver você no ar. Vai ser o segundo melhor programa da TV Guarulhos e da Combrasil, porque o melhor programa da TV Guarulhos e da Combrasil é o Saúdos, com certeza. Com certeza. Então, eu estou muito feliz que eu dividi isso com você, com o seu público e dizer que nós trabalhamos muito para chegar nessa informação que a gente vai ultimar na semana que vem, mas aqui é a prévia, quer dizer, está chegando na Combrasil um grande campeonato de esporte automotivo, a gente vai ultimar as questões, já está dado ok, mas é muita luta que a gente conseguiu avançar nesse sentido e agora a gente vai ver como é que a gente dá aí os encaminhamentos e a coisa muito nova aconteceu agora, nas últimas horas. A van Premier aqui. a van Premier aqui no Salutes com o Baldan, tá bom? Parabéns. O melhor programa. Parabéns. Não, é o Baldan entre todos os Baldans que eu conheço. Só tem eu, né? Parabéns. Eu queria fazer aqui também um registro de que o seu programa ele atrai muita audiência, muito interesse das pessoas que estão preocupadas com a saúde. então a gente percebe isso nas manifestações na televisão, no Instagram, WhatsApp, Facebook, as pessoas que mandam perguntas e tudo mais. Então realmente parabéns aí pelo seu programa, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é trazendo informação para as pessoas através da comunicação pública como é a Com o Brasil, a gente consegue levar algo de bom para a vida de quem está nos acompanhando, né? Além de levar informação, entretenimento, cultura, tem também informação que gera vida, né? Que cuida da saúde das pessoas. Então parabéns pelo seu trabalho, muito feliz e queria dividir essa notícia com você, né? E a Havan Premier foi aqui no nosso querido Salutes. Parabéns. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Então eu brinco com o Fernando Treza, né? Eu chamo ele de capo porque o capo em italiano é o chefe, né? É o chefe dos grupelhos ali que mandam praticamente no mundo. Então eu brinco que o Fernando é o capo aqui da nossa ComBrasil, da TV Guarulhos, que nos abriu a porta aqui para o nosso programa e que felizmente está indo bem, sim, não só na audiência em Guarulhos, no Facebook, no YouTube, na ComBrasil, as pessoas preocupadas com a verdadeira saúde, discutir os conceitos verdadeiros da saúde, dar condições para que as pessoas realmente possam se cuidar de uma maneira autônoma, né? Porque quem tem informação, tem conhecimento, tem poder. Essa é a questão fundamental hoje, né? Quem tem poder hoje? É o dinheiro? Dinheiro, sim, tem poder, sim. Mas mais do que o poder do dinheiro, é o poder da informação, é do conhecimento, de saber ter informações e conhecimento para tomar decisões e atitudes de acordo com a sua própria consciência. Então, se eu vou tomar determinado remédio, fazer determinado tipo de tratamento, óbvio que você tem que discutir isso com o seu médico, né? Não é para a gente, em nenhum momento retiramos a importância da figura médica, mas nós temos que dar autonomia para o paciente discutir as linhas de tratamento com o seu médico, né? Com o seu médico. para você saber o que você está fazendo. Ademar, tem mais GCs ou acabou? Acabaram? Acho que tem mais, não tem? O site, www.jcbaldan.com.br. Agora acabou, né? Finish. Então, eu agradeço aí o Fernando Treza dar essa informação premier, porque todo mundo ganha, né? Obviamente, o pessoal falou que esporte, dirigir carro, não ganha. Imagina, o pessoal perde quase 20 quilos de suor quando está dirigindo com aquelas roupas, o calor, a questão mecânica dos braços, das pernas, a tensão. É um esporte bastante interessante. Pessoal, eu estava com receio de não dar tempo de apresentar todos os slides, agora já não tenho receio, eu tenho certeza absoluta. nós vamos para o slide 23 de 63. Faltam 11 minutos para terminar o nosso programa. Obviamente, vou ter que fazer um outro programa para a gente dar continuidade aqui. Eu vou falar no próximo slide e a gente faz uma homenagem ao pai da medicina ocidental, esse grande médico ligado realmente à medicina ancestral. É Hipócrates. Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Pergunte ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão das coisas que o fizeram ficar doentes. Essa frase eu repito para praticamente todos os meus pacientes que vêm fazer a primeira sessão. É muito difícil você pedir... Volta aqui para mim, Adhemar. É muito difícil você pedir... Adhemar, não, não, para mim, para mim. É muito difícil você pedir para um paciente que come pão a vida inteira falar para ele deixar o glúten. É muito difícil para ele deixar a manteiga ou o queijinho que ele gosta muito ou a pizza no final de semana ou o açúcar. Um monte de paciente diz, eu posso tudo mas não posso largar o açúcar. Eu posso tudo mas o açúcar não. Pois é, exatamente o açúcar. Aquela coisa que se exatamente você não pode é o que você precisa fazer. E às vezes a gente tem que ser meio duro, porque às vezes a situação da patologia é muito forte, é muito intensa. Você fala, olha, se você não fizer isso você vai morrer. Como você está falando assim? Não, não estou falando assim. Porque não adianta fazer quimioterapia, não adianta fazer grandes remédios, se você não dá condições para o seu corpo se curar. Nós temos uma inteligência inata, nós precisamos dar chances para que este corpo, o seu corpo, seja tratado com amor e possa voltar a ser o que ele era. Voltando a Hipócrates, a importância desse ser para a medicina ocidental, ele praticamente começou os principais conceitos de saúde público e a higiene. Aí sim, o próximo slide, as endemias, os males causados pelo clima, água, agricultura, má nutrição, má nutrição e costumes. Olhem só, já começou com o estudo de Hipócrates, 460, 377 anos antes de Cristo, há 2.500 anos praticamente, 2.300 anos praticamente atrás, ele falando sobre isso. Olha só, resfriados, pneumonia, as gotas, cirrose, mal-morto, tuberculose, malária e diarreia. Eu só vou destacar aqui, resfriado, pneumonia, tuberculose e diarreia. Vocês veem, olha aqui para mim, volta aqui para mim, por favor, vocês não veem nenhum tipo de ligação com a pandemia, com o tal do COVID? Vou repetir aqui, resfriados, pneumonia, tuberculose e diarreia. Todos os sintomas ligados à pandemia. 2.300 anos atrás. Segundo Hipócrates, próximo slide, tem o medicamento para o corpo, a ação do médico e olhem só, a vontade de viver do paciente. Eu vou repetir, a vontade de viver do paciente. Tudo isso sem falar, volta aqui para mim, na questão humoral, humoral, dos humores, da bile, do sangue, bile, astrabile e pituita. São humores que percorrem o nosso sistema linfático e metabólico e orgânico e visceral, que estão obviamente ligados às glândulas endócrinas. 2.300 anos atrás. Hipócrates, o pai da medicina. Vamos lá para o próximo slide. Medicamento do corpo, aumentar a imunidade, coisa que a gente fala desde quando começou o Covid aqui. É impossível você não entrar em contato com as cepas do Covid. você precisa aumentar e tratar a imunidade, sabedoria do corpo ou homeostase, equilíbrio interno. A ação do médico, que é segundo Hipócrates, medicamentosa, cirúrgica ou psicoterápica. Nós falamos aqui, na nossa área, é psicoterápica, medicamentosa, a gente trabalha com as frequências, mas tem a acupuntura que é energética também. Nós estamos falando de Hipócrates. Humores, como eu disse, o sangue, a astrabilha e pituita, que equilibra saúde e desequilíbrio é doença. Vejam só, isso é medicina tradicional chinesa, né? Equilíbrio, saúde, desequilíbrio, doença. E os humores, hoje, no sangue, a gente vê com a microscopia de campo claro e também de campo escuro, o meu microscópio deve chegar em breve, a gente olha o sangue e dá para fazer um retrato de tudo que está acontecendo com aquele paciente. E a alopatia surgiu para ajudar a natureza. Contrários, contrárias, curantur, ou seja, curar por intermédio do contrário, do antagonismo em relação como um princípio. Volta aqui para mim, por favor. Ou seja, a alopatia é o contrário, a homeopatia é o similum, é o similar. Você trata com o próprio vírus, a própria bactéria, que é o princípio da chamada vacina. Agora, esse Corpus Hipocráticos, que são vários livros, ainda está na minha programação, estudá-los, a vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa, e o julgamento é difícil. Eu vou repetir essa frase para a gente pensar junto. A vida é certa, a arte é longa, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. Por que o julgamento é difícil? Porque é como eu disse, você pode ter uma patologia de uma enxaqueca ou homolateral, temporal, direita, com vários outros tipos, com várias possibilidades, de origem. A gente deveria entrar agora, a partir desse momento, na acupuntura. Mas faltam quatro minutos para a gente acabar o programa, a gente nem, nem vou fazer um resumo muito breve, muito rápido sobre a depressão e como a acupuntura pode fazer. Eu me responsabilizo, eu fico, eu faço, eu tenho um compromisso com vocês de a gente dar continuidade a esse assunto, a esse programa sobre depressão, não há outra oportunidade, em breve, assim que possível, a gente vai ver a agenda com os médicos agendados para a gente dar continuidade a esse assunto. Eu faço questão, uma questão absoluta sobre isso. Como é que eu vejo essa origem da temporal, dessa dor temporal, dessa algia temporal direita no paciente? A gente faz por intermédio da pulsologia chinesa, que é um exame da maior relevância, é como se fosse, tem um médico tibetano que fala que ele equivale a uma tomografia computadorizada. É como se a gente pegasse os espíritos do paciente em três segmentos, segmento 1, segmento 2 e segmento 3, nos seus níveis superficial, médio e profundo. Superficial, médio e profundo nos segmentos 1, 2 e 3. Então no pulso esquerdo do paciente, na mão direita do terapeuta, no segmento 1, a gente avalia intestino delgado e coração, o elemento fogo, intestino delgado e coração. No segmento 2, vesícula biliar e fígado, as funções hepáticas, o elemento madeira. No segmento 3, bexiga e rim, elemento água, as vias urinárias. Na outra mão, no pulso direito do paciente, na nossa mão esquerda do terapeuta, intestino grosso e pulmão, no segmento 1, o elemento metal. No segmento 2, estômago e baço pâncreas, que é o elemento terra. E no segmento 3, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade no segmento 3, que também é elemento fogo. Triplo reaquecedor e circulação e sexualidade não tem órgãos e nem vísceras. São duas funções ligadas às bilis, ligadas aos humores, ligadas às glândulas endócrinas. Então, por intermédio da pulsologia, a gente consegue saber qual que é a origem da determinada patologia. Como falamos da depressão, depressão tem alguns casos bastante expressivos na questão da pulsologia. O elemento coração, fogo, ministro, o coração está fraco, que é o órgão da alegria. E o pulmão está ou com um excesso, que é angústia, ou com muita insuficiência, que é medo e tristeza profunda. Então, sim, é possível só pela pegada do pulso, mesmo que o paciente esteja todo pirimpando lá na tua frente, plantando, dando cambalhotas, plantando bananeiras, achando que a vida é linda. você pegando o pulso com o coração fraco e um distúrbio muito grande de pulmão, tanto em excesso ou insuficiência, você é capaz, de acordo com outras funções, perceber que aquele paciente está depressivo, está te enganando. Quais são os recursos? Inúmeros. Pode se tratar desde com as agulhas, com dicas de dietoterapia, determinados tipos de alimentos, amargo para fortalecer o fígado e o próprio coração, um pouco de alimento salgado para estimular o rim e tomar determinadas decisões, colocar agulhas nesses meridianos de modo para que você capte energia, distribua essa energia, faça com que essa energia seja metabolizada e aí sim preparar esse paciente para enfrentar as situações que precisamos saber se a depressão é endógena ou se a depressão é exógena, ou seja, se estão de fatores metabólicos ou se são realmente situações objetivas como a pandemia, em casa demais, problemas financeiros, problemas com trabalho, problemas de relacionamento e etc. Adhemar, quanto tempo eu tenho a mais? aproveitar que o capo... Diga, diga quanto? Pode ir, pode avançar uns dois, três, quando precisar. Ah, precisar, eu preciso de uma hora, pode ir? Vai, ué, aí o Neto corta lá. Fala para o Neto lá. Faz uns três, cinco. Pergunta para o Neto quanto tempo eu tenho, porque eu tenho mais 40 slides para passar aqui, obviamente não vai passar, não dá para passar os slides, mas eu queria explicar aqui a depressão... Eu vou avançar mais uns quatro, então. Tá bom. Ok. Que a depressão, ela pode ter tanto questões endógenas ligadas ao metabolismo, ou seja, distúrbios de pulmão, distúrbios de coração energéticos e metabólicos, e portanto, podem sim, ter um distúrbio endógeno metabólico, e quanto com as questões exógenas que são ligadas à própria vida do paciente. Como dorme, como é que se alimenta, que tipo de alimentos consome infecções virais bacteriológicas, contaminação de metal tóxicos, principalmente, porque às vezes a pessoa vem no consultório e fala, ah, vou tomando tais complexos de vitamina B12, B6, B5, vitamina E, vitamina D3, não sei quantas mil unidades, etc. só que o organismo não assimila. E aí o paciente chegando com esses medicamentos, a gente consegue medir com a Oramiter e com o Bidorte, por exemplo, se aqueles medicamentos primeiro estão sendo adequadamente sendo absorvidos pelo metabolismo, pelo organismo, ou se não são. E ainda que sejam absorvidos, a gente tem que testar também a dosagem, saber que tipo de dosagem tem que tomar um comprimento, dois, três, quatro, meio, quanto é que isso faz? Ah, é baseado em evidência? Não, é baseado no organismo e na resposta metabólica, biorressonância, medicina vibracional, bidorte, é isso que a gente faz. Existe, o bidorte é utilizado e a biorressonância é utilizada pela área médica. Hoje, vários médicos se utilizam, aliás, doutor Nelson Modesto vai fazendo mais um curso para médicos agora, início de junho, eu seguramente estarei presente, como já fui em outras oportunidades, aprendendo mais, sempre aprendendo mais. Existe a biorressonância médica, existe o bidorte na área médica, a gente está fazendo isso com o respaldo, com vários colegas trabalhando nessa área. Por isso que eu digo que a gente é cientista, nós somos cientistas, porque estamos descobrindo coisas, estamos evoluindo, estamos testando com observação, óbvio que a gente não coloca risco nenhum no paciente, mas isso porque nossas terapias energéticas, elas não têm nenhum tipo de risco, por mais bobagem que você faça, você não coloca em risco um paciente. Se o paciente tem excesso de energia no coração, você tonifica com umas agulhas, esse excesso de energia no coração vai em seguida para o basso pâncreas, vai em seguida para o pulmão, do pulmão vai para o rim e acaba tendo até um reequilíbrio. Óbvio que a gente não tem que fazer isso, a gente tem que saber o que está fazendo. A gente pode colocar as agulhas, fez a medição diagnóstica, antes, prévia, e depois que a gente coloca as agulhas, a gente consegue medir para saber se aquelas medidas que você adotou estão reagindo de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus prognósticos. Bom, acabou o nosso horário. Infelizmente, no meu tempo, infelizmente, na verdade, a gente vai retomar esse assunto de acupuntura e vamos transmitir sim pelo Instagram, pelo Facebook novamente. Hoje deu alguns problemas aqui, mas a gente vai voltar com esse assunto. Vamos fazer um breve relato do que foi falado até hoje e dar continuidade para esse assunto em breve. isso aí é um compromisso que eu tenho assumido com vocês. Então, o módulo 1, Introdução a Tecnologias Biofísicas Aplicadas à Saúde, será dia 10 e 11 de julho. Eu recomendo esse curso de extensão e pós-graduação promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Coloca para mim o GC, por gentileza, do curso, 956875835. É isso mesmo? Minha memória está tão boa assim? 956878. Não é tão boa assim também, mas foi uma pequena inversão. 9568785835. 9568785835. Ou 39049832. Acabou o tempo que o Tsuru conseguiu para nós. Eu agradeço muito a sua atenção. Desejo um ótimo final de semana e até sexta, 14 horas ao vivo aqui pela ComBrasil, pela TV Guarulhos, pelo Facebook, pelo Instagram. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho